E... Olá. Eu sou o Mr. Remedy, youtuber conhecido por vídeos recentes como... E estou aqui para fazer uma lista de tudo aquilo que eu joguei em 2022, não só aquilo que eu concluí, mas também aquilo que eu joguei durante 5 horinhas, 1 horinha, meia hora, enquanto estava na casa do banho a cagar. E este é um vídeo inspirado na série Rebaldaria, que muito pouca gente viu, mas é uma série que eu fiz em 2022 neste canal, portanto, podem ver os episódios anteriores. E também na thumbnail do vídeo mais recente do BRK e CDU, em que ele parece um presidiário. Não no vídeo em si, porque ainda não o vi. Mas acredito que este vai ser pior, porque não só não tem um guião, como vai ser gravado às 3 pancadas. Vamos a isso. Se parece que alguém andou a jogar de artes com a minha testa e a fazer triplos, parece. Mas não é isso que interessa neste vídeo, o que interessa é falar sobre tudo aquilo que eu joguei em 2022. E atenção, que eu já o fiz em vídeos anteriores da Rebaldaria, tal como eu mencionei no início deste vídeo. Que jogos foram esses, perguntam vocês? Mas atenção que esta não é a lista completa, é apenas a lista daqueles que eu já concluí e dos quais já falei aqui no canal. Vou deixar os vídeos na descrição e agora vamos passar para aqueles dos quais ainda não falei aqui no The Rambody Channel. Mario & Rabbids Kingdom Battle Peguem no universo de Super Mario e em todas as personagens icónicas do mesmo. Peguem nas criaturas mais irritantes criadas para o universo de videojogos nos últimos 20 anos. Juntem-nas num RPG tático, misturem sal, pimenta, coentras, um pouquinho de DLC e a receita é para o desastre, certo? Não, é errado. O jogo é excelente. É incrível. É muito bom mesmo. Resolvi pegar-lhe porque o Sparks of Hope, a sua sequela, saiu este ano também exclusivamente para a Nintendo Switch e estava apenas a 7,5€ na eShop, não tinha como não aproveitar. E ainda bem que eu fiz, porque não só faz parte de um género que eu adoro, que é RPG tático, ou seja, faz lembrar um pouquinho de Fire Emblem, um pouquinho de XCOM, mas a pensar em toda a família, com personagens que dão também para toda a família, incluindo aquelas que são irritantes para caraças que passam o tempo todo a fazer... Isto são os Rabbids. A parte boa é que eles não falam. Ainda. A história em si é engraçadinha. É, mas vamos está-la para canto. O que realmente interessa aqui é a jogabilidade, que é extremamente viciante para todos os públicos, seja uma criança, seja um adolescente, um adulto, não interessa. Pode ser uma pessoa que nunca jogou um RPG tático, este certamente que é um bom primeiro passo para todas as pessoas que querem experimentar o género. Eu adorei o jogo, assim como adoro alguns outros que são mais difíceis, e estava super ansioso para jogar o Sparks of Hope, e esse também não me deixou mal. Mas já vamos falar dele. Agora vamos ao próximo que eu concluí este ano, porque esse não foi um deles. Vampire Survivors. Eu sofro de um problema muito grave, do qual nunca falei aqui em vídeo, nem em live stream, que é um tema ainda relativamente pesado, mas eu sou viciado em drogas. E drogas pesadas, nomeadamente barras de experiência a encher e upgrades em videojogos. Eu não consigo aguentar. Fico logo com os mamilos eretos. Apesar de ter 3 ou 4 t-shirts em simultâneo, vocês conseguem reparar na mesma. E Vampire Survivors é um roguelite que me entrega isso com muita, mas mesmo muita frequência. É extremamente viciante. Está disponível no Game Pass. E mesmo que não estivesse, eu iria comprá-lo, porque é um jogo que custa apenas 3 ou 4 euros em todas as plataformas em que está disponível. A pala de Vampire Survivors eu consegui não me coçar todo durante uns dias. Vocês podem ver que o meu braço está bem estimadinho. Eu só não mostro agora aos mamilos, porque não vale a pena. Mas confiem em mim. Eu só consegui parar quando fiz todos os achievements. E assim que eu terminei os achievements, e terminei em live stream, a jogar no Twitch, no meu canal da Remedy Live, apenas a 2 frames por segundo, porque o jogo estava completamente caótico. Porque é isso que Vampire Survivors é. Eu tive que comprar logo o DLC. E joguei logo com essa personagem extremamente OP que nós desbloqueamos no final da campanha. E mais uma vez estava a jogar apenas a 2 frames por segundo. Valeu a pena, sem dúvida. Vampire Survivors é um dos meus jogos do ano. Joguem. Joguem. Se são como eu, joguem. God of War. Eu já tinha jogado na Twitch, mas pouca gente sabe, porque não há registro disso em lado nenhum. As gravações foram com os porcos, e não há vídeos no YouTube para imortalizar esse momento. No entanto, fiz a série novamente na Twitch, do God of War 2018. Jogo incrível, dos melhores jogos da PS4. Jogado agora, desta vez, na PS5, a 60 frames, numa consola que não parecia um avião, a levantar voo o tempo inteiro. Foi giro. Foi uma boa experiência. Não me irritei nadinha a lutar contra as valquírias. Vai, 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 vai. Jfica! Morre, porca! Olha, pera aí, desculpa. Desculpa que eu... Morre, porca! Nada. Zero. E acabei por platinar o jogo. Não foi ao vivo, mas quase. É uma excelente experiência. E porque é que eu joguei o God of War 2018? God of War Ragnarok, experiência incrível, narrativa, gameplay, gráficos, banda sonora, não há nada que seja mau neste jogo, nada, aliás, mito, eu fiz aqui uma lista onde coloquei todas as coisinhas das quais não gostei no jogo. Está vazia! Gostei de tudo! É incrível! É um jogo claramente mais longo do que o primeiro, não há dúvidas disso, é possível que tenha alguns problemas de pacing, mas eu, como fiz tudo em livestream, nem sequer reparei nisso. Não houve um único momento aborrecido durante toda a experiência, as missões principais são incríveis, as missões secundárias parecem missões principais que, por isso, simplesmente não foram colocadas naquela linha porque parecia mal, nós temos 50 ou 60 horas onde tudo era principal, mas as histórias complementam tudo aquilo que é feito durante aquela linha principal, a gameplay está claramente superior, temos maior variedade, temos coisas que eu não vou mencionar aqui porque podem ser spoilers para quem ainda não jogou, mas eu achei que todas as personagens, não sou o Kratos, como o Atreus, como todas as outras que estão ao seu redor foram muito, mas mesmo muito bem escritas e eu jogava já outro, pá. Eu jogava já outro, para mim mandei-me outro que eu jogo já, já para não falar que este é o jogo ideal para três tipos de pessoas, para quem gosta de jogos de ação, imprescindível, para quem gosta de mitologia nórdica, e quero aqui um pequeno twist, e para quem gosta de bruxas da charneca. Na minha terra natal, eu estava a par dos planos de uma congregação de bruxas da charneca que queriam estabilizar o governo. O que é que é isto? Terminamos mais tarde. Voltando à minha história sobre as bruxas da charneca, elas contaram ao nobro... Isso pode esperar. Voltando à minha história sobre as bruxas da charneca, elas contaram ao nobro uma profecia de como ele se tornaria rei. Espera. Voltando à minha história sobre as bruxas da charneca. As bruxas visitam de novo este desurbador. Deixa isso de parte para já. Se me permitem continuar a minha história. As bruxas da charneca não queriam deixar questões pendentes. Acabou por agora, foquemos-nos. Isso. Estava à espera de ouvir mais sobre as bruxas da charneca. Para acabar a história que estava a contar. Ah, ok, pronto. O nobro desurbador foi convencido pelas bruxas da charneca de que era invulnerável. Acabou a conversa. Acho que agora sim. Foi o final definitivo. Não deu para dizer isto antes. Gostei da sua história sobre o nobro e as bruxas da charneca. Eu também! Queria mesmo escrever estas histórias um dia, Mimir. E eu sei que este é aquele tema que não interessa a tanta gente, mas eu tenho que falar. Enquanto pessoa que já participou em inúmeras dobragens nos últimos anos, mas nunca numa de um videojogo, portanto lêem ou mandem e-mail ou assim, não me importo. A dobragem de God of War Ragnarok está incrível. Há uma clara evolução em relação ao primeiro jogo, principalmente do Atreus, por motivos óbvios, mas Ricardo Carriço, Virgílio Castelo, Diogo Morgato, todos eles com performances sublimes. E se o Christopher Judge ganhou o Game Award de melhor performance, por que não termos o Ricardo Carriço a ganhar o seu próprio prémio? Nem que seja uma garrafa de vinho ou algo assim. Ele já agradecia, porque realmente fez um trabalho incrível. E se vocês não viram as minhas livestreams, temos pena, meus amigos. Não há forma agora... Não, por acaso há. As gravações estão ainda todas no meu canal da Twitch, The Remedy Live. Podem ver em destaque a série de God of War 2018 e ver algumas das gravações mais recentes, porque ainda lá está o God of War Ragnarok todo. Agora, se querem ver isso no YouTube, aí sim temos pena, porque são largas dezenas de horas e eu acho que já não vou meter as mãos nisso. A não ser que seja para fazer um vídeo de melhores momentos ou assim para o mais rema do meu canal secundário, que vocês também deviam seguir. Agora é que vem aí a parte interessante. O que é que eu joguei em 2022 e não terminei? Uma catrefada de coisas. Mas vamos começar pelos maus. Disaster Report 4. Summer Memories. Por esta altura já toda a gente sabe que o Japão é um país onde acontecem vários desastres naturais. Terremotos, tsunamis... Mas quando se faz uma franquia de jogos inspirada nessas mesmas coisas, espera-se que não seja tão desastrosa como os desastres em si. Mas é! Eu joguei para aí duas horinhas de Disaster Report 4 enquanto estava numa busca por jogos bizarros do PlayStation Plus. E enquanto jogo bizarro, sem dúvida, 100%, é bizarro para chuchu. O problema é que é completamente inconsequente. São-nos apresentadas paredes de opções que não valem de nada. Ah, eu sou boa pessoa. Eu sou boa pessoa, mas... Eu sou boa pessoa, mas, mas... Eu se calhar não sou assim tão boa pessoa. Eu se calhar sou má pessoa. Eu sou mesmo, mesmo má pessoa. Eu sou uma pessoa que, ui, ui, não se metam comigo. Independentemente daquilo que vocês escolham, o que se segue é exatamente a mesma merda! Ajuda aquela pessoa que ali está. Agora ajuda a outra pessoa. Olha que levas com o semáforo na tola. Eu honestamente preferia. Eu quero ir para o Japão e levar com o semáforo na tola, ao invés de voltar a jogar este jogo. Não vale a pena. Não se metam nisso. Vamos ao próximo. Man Eater. Eu sei que vou ser um pouco injusto, mas colocaria este jogo na mesma categoria do Disaster Report 4. Não porque é um jogo mau. Porque não é. Mas pensava que ia ser mais divertido do que verdadeiramente foi. E honestamente, acho que preferia ser comido por um tubarão. Ou ouvir a música do mesmo nome. Essa sim, essa é fixe. Ah, que jogo bom. É mesmo ótimo. Para quem gosta de ver vídeos de limpeza com uma pistola de alta pressão, este jogo é para vocês, meus amigos. Eu fiquei ereto. E há provas disso. Bora lá. Bora lá. Eu acredito. Eu acredito que dá. Será que eu ganho um achievement? Ah não! Não consegui mais para a esquerda. Estou batendo na janela. Esperem lá. Agora vai ter que ser com o direito. Ok. Só falta um O. Vamos conseguir. Bora lá. Tadá! Incrível! Fascinante. Não cheguei ao fim, não fiz as missões todas, mas depois ainda joguei com um amigo, cada um com a sua pistola, assim a apontar. Uf. Foi incrível. You suck at parking. Por acaso é verdade. E é também o principal motivo pelo qual eu não gosto nada de conduzir em Lisboa. Porque é um caos do caraças. Assim como este jogo. Mas pelo menos aqui o carro não é meu. Se o escavacar, não há problema. E é um jogo onde vocês vão escavacar o carro. Muita vez. Neste jogo têm de acelerar com o vosso carro. Passar por inúmeros obstáculos. E nunca parar até chegar a um lugar de estacionamento. Porque senão o vosso carro explode. É como no filme Speed. Para ganhar alta velocidade com o Keanu Reeves. Vocês sabem do que é que eu estou a falar, certo? Eu não sou assim tão velho, certo? Sim, é o gajo do John Wick. Mas não é esse. Não, é o Speed. Speed, o filme do autocarro. Gungrave Gore. O novo jogo de uma franquia que se estreou na geração da Playstation 2. E que tem mecânicas de gameplay que parece ainda dessa geração. Esta coisa de utilizar um mercenário que pode ressuscitar. E que utiliza o seu caixão como arma. Tem muito que se lhe diga e parece interessante. Mas a história é tão aborrecida. Principalmente para quem não jogou outros jogos da franquia. Como foi o meu caso. Que acabei por encostar o jogo. Talvez um dia volte, mas acho muito improvável. I am Brad. Eu acho que não existe uma única pessoa que acompanhe youtubers de gaming desde 2015 ou 2016 que não saiba o que é que é I am Brad. Uma coisa é certa. Eu não fiz série disto para o YouTube. Eu não fiz gameplay disto para a Twitch. E ainda bem porque eu não vou voltar a tocar nisto. Neste jogo vocês controlam uma fatia de pão. E cada cantinho dessa fatia corresponde a um botão do vosso comando. E o vosso objetivo em cada nível é ficarem como uma torrada comestível no final da aventura que pode ir desde um cantinho de um quarto ou de uma sala até ao outro canto. E não precisam necessariamente de uma torradeira para ficarem torrados. Não. Pode ser uma torradeira. Pode ser um fogão. Pode ser um ferro de engomar. Pode ser tudo e mais alguma coisa. Uma coisa é certa. É rara a vez em que eu termino um nível comestível. Porque eu fico cheio de porcaria. Cheio de pó. Cheio de pelos. Cheio de micróbios. Cheio de tudo e mais alguma coisa. Chulé. Não vale a pena. Este jogo é irritante. Ao fim de algum tempo é desafiante. Sem dúvida alguma. Mas há tantas outras coisas para jogar. Para que é que eu vou ser um pão? Para que é que eu vou ter que entrar em terapia como o homem desta casa em que está esta fatia de pão? Que pensa. Ah isto é um ladrão que me manda a mexer na casa. Não é. É uma fatia de pão. Ele está a dar em maluco e eu também a jogar isto. Mario Strikers Battle League Football. Gravar o anúncio com o Futre foi incrível. Uma das melhores experiências deste ano. Jogar o jogo. É uma experiência. Com amigos era capaz de ser melhor. E com modos de jogo também diferentes. Era capaz de ser giro. Mas não deixa de ser uma boa experiência para uma tarde ou assim com gente. Kirby's Dream Buffet. Nós já sabemos que é hábito da Nintendo criar experiências extremamente divertidas para jogar com amigos e com familiares. E este jogo de Kirby não é exceção. Principalmente porque podemos compará-lo com o Fall Guys. Com duas pequenas diferenças. O Fall Guys tem mais conteúdo. E é um jogo gratuito. E enquanto no Fall Guys o objetivo é ser o mais rápido. O mais ágil. O mais esperto para ser o vencedor. No Kirby basta ser o mais gordo. Mas eu normalmente já sou o mais gordo. Portanto porquê que eu vou jogar isto? Earth Defense Force Iron Ray. Às vezes não vos aparecem formigas e aranhas em casa. E vocês têm pena de as matar. Mas têm que o fazer de qualquer forma. Não só porque elas picam. Mas também porque não pagam renda. Então. Eu tenho pena de o fazer. Mas em Earth Defense Force não tenho pena nenhuma. Para já porque não existem. É tudo digital. E depois porque são gigantes. E se apanhasse uma dessas na vida real. Eu já tinha falecido há tempos. Espero que não aconteça no futuro. Até porque estes jogos também acontecem no futuro. Mas é um guilty pleasure meu. Desde o Insect Armageddon. Que eu tenho jogado quase todos os Earth Defense Force. É um jogo bom. Não é. É um jogo mau. Também não. É uma espécie de Sharknado dos videojogos. Mas vale muito a pena. É extremamente divertido. E vocês deviam experimentar. Está no Playstation Plus. Não perdem nada em fazê-lo. Neon White. Este jogo é uma das surpresas do ano para mim. A história é uma valente bodega. Dá-me vontade de cometer Sudoku. Na verdade é Spook. Mas também jogava Sudoku ao invés de ler esta história. Mas a gameplay. Meus amigos. É extremamente viciante. Imaginem um jogo onde vão ter vontade de fazer speedrun de cada um dos níveis. E têm de jogar com as cartas que vos são dadas. Sim. Isto é um jogo que envolve cartas. Vocês querem dar um tiro. Pumba. É uma carta. Vocês querem fazer um sprint. É uma carta. Vocês querem morrer. É só falta de habilidade. Mas é um jogo estupidamente bom. É um ritmo alucinante. Desparei. Subi. Matei. Ih. Já cheguei. Bronze. Não é bom. Quero fazer diamante. E repito 20 vezes cada nível. Às vezes menos. High on Life. Um dos maiores sucessos do Xbox Game Pass deste ano. High on Life é um jogo com humor grotesco. Com situações absurdas. Ou será que é na verdade um jogo normal e vocês é que são burros? Não nos vamos esquecer que este é um jogo do co-criador de Rick and Morty, Justin Roiland. Portanto, se vocês não têm inteligência para ver essa série, não terão certamente inteligência para perceber o humor refinado de High on Life. Portanto, são burros. Andor. Sigam para outros jogos. Há jogos suficientes para vocês. Marvel Midnight Sun. Tenho a certeza que este seria um dos meus jogos do ano se eu lhe tivesse dedicado tanto tempo como gostaria. Este é um RPG tático dos mesmos criadores da franquia XCOM e obviamente que vai retirar muitas inspirações dessa mesma saga misturando aqui um sistema de batalha com cartas à mistura que para mim é um vício do caraças porque eu adoro Slay the Spire, eu adoro Monster Train. Tudo aquilo que tem cartas para mim é o papo. Mistura personagens icónicas da Marvel, super-heróis que estamos mais do que habituados a ver no universo cinemático e nos cómics, com personagens originais como é o caso do Hunter, o protagonista, cuja voz é dada por Matt Mercer que eu estou fartinho de ouvir com as campanhas de Critical Role, que Hermes me obrigou a ver. Obrigou. Mas cada episódio são 4 horas e já vamos para aí com 40 vistos este ano. A parte da gameplay mais estratégica que nos incentiva a criar baralhos que complementem bem as personagens para mim é muito mais interessante do que a parte social, porque sim, nós podemos criar aqui laços de amizade muito fortes com heróis da Marvel, mas é um bocado aborrecido. O mais interessante é o resto, é a porrada, eu estou aqui para a porrada e é isso que eu quero jogar no início do próximo ano. Jesus, pá, eu ouvi aqui uma coisa duplicada e não percebi o que é que foi. A minha voz está a ecoar, não sei porquê. O Remedy Echo, que não faz sentido nenhum porque eu estou sem fones e está a sair o som dos fones. The Callisto Protocol. É um jogo que tem as suas coisas interessantes, mas... Sonic Frontiers. É um jogo que tem as suas coisas interessantes, mas... Splatoon 3. Meus amigos, tem uma Nintendo Switch e não tem isto? O que é que vocês estão a fazer com a vossa vida? O quê? É um jogo colorido, sempre com uma campanha divertidíssima, com um multiplayer ainda melhor. Aliás, este ano venceu o prémio de melhor multiplayer nos Game Awards. Ponto final. É um jogo que vende que nem pãezinhos quentes no Japão e vende só que nem pãezinhos no resto do mundo. E por acaso isso nota-se, porque sempre que há um japonês no lobby, o gajo está sempre a levar na fuça. Mas não importa, porque o jogo continua a ser divertido e voltamos sempre para mais. Não é frustrante. É um jogo que está recheado de modos diferentes. Vocês podem ver desenhos feitos pela comunidade, alguns mais bonitos, outros... Enfim. Tem aqui um jogo para largas, dezenas ou centenas de horas, com conteúdo novo lançado todos os meses, gratuitamente. Pessoal, façam um favor a vocês mesmos. Comprem-se Platoon 3, por amor de Deus. Comprem na Game Store. Está mais barato por lá. Mais barato do que em qualquer outro sítio. Podem usar o código RAMAD e ir para 5€ os desconto. Façam isso à vossa vida. Bayonetta 3. Meus amigos, Bayonetta 3 foi anunciado em dezembro de 2017 e seguiram-se anos de um silêncio ensurdecedor. Eu fartei-me de pedir pela Bayonetta 3 e fui até às portas da Nintendo no Japão gritar por ela. Oi! A minha Bayonetta 3, onde é que está? Ei! Eles não me ouvem. Eles não me ouvem. Mas eu espero. Eu espero que tiver que esperar. E agora que finalmente chegou e eu posso devorar o jogo, ainda não o fiz. Joguei para aí duas horinhas. Porquê? Porque eu sou uma pessoa vingativa. Eles fizermos para a Doura de Montes de Anos. Agora que saiu, esperam elas. Bayonetta, gosto muito de ti. Tu sabes, minha filha. Um beijinho para ti. E também para a Viola. Confundi aqui com outra personagem. Às vezes acontece. Mas agora esperam. Há muita coisa a sair. Muitos jogos para jogar. E eu gosto muito de vocês. E atenção, não é porque o jogo seja mau. O jogo é incrível. Aliás, ganhou o jogo de ação do ano nos Game Awards. Mas há muita coisa. Espera mais um bocadinho que eu agora estou noutro jogo. Estou neste aqui. Mario & Rabbids Sparks of Hope. Tal como eu disse, Mario & Rabbids Kingdom Battle foi um dos meus jogos favoritos deste ano. Embora tenha sido lançado originalmente em 2017. Mas este Sparks of Hope, meus amigos, tem muita coisa boa, incrível. E uma coisa má, os Rabbids agora falam. Eles aprenderam inglês e dialogam connosco. É estranho. Muito estranho. Mas a gameplay é boa. A grande evolução deste jogo para mim está relacionada com a movimentação das personagens que deixou de ser feita num sistema de grid, de blocos, e passou a ser num sistema de área que nos permite tomar estratégias que no jogo original não eram possíveis. E é tão bom. É tão bom. É tão viciável. Eu não consigo parar de jogar isto. Eu sei que tenho montes de outros jogos para jogar, principalmente exclusivos da Nintendo Switch, e o jogo que mais me viciou, o jogo que eu mais quero terminar, é o Mario & Rabbids Sparks of Hope. Excelente jogo. Da Ubisoft outra vez, mais uma vez. Estou surpreendido com o quanto estou a gostar de um jogo da Ubisoft. Quem diria. Pokémon Legends Are Seus e Pokémon Violet. Joguei para aí uma horinha de cada um. Mas vou voltar... Não sei é quando... The Last of Us Part 1. Está mais bonito. Está tão bonito que eu vou jogar o Assegas em livestream em breve. Portanto, sigam o meu canal da Twitch, da Remedy Live, ou então o Mais Remedy no YouTube. Pode ser em qualquer um destes sítios, mas eu não vou ver nada. Fire Emblem Three Houses. O Fire Emblem Awakening é dos meus jogos favoritos da Nintendo 3DS, se não mesmo o meu jogo favorito da plataforma Ponto Final. E este Fire Emblem Three Houses é um jogo que eu estive a adiar durante algum tempo, porque sei que é preciso muito tempo e muita dedicação, e finalmente este ano pensei, vou-me dedicar a ele. Já dediquei dezenas de horas e ainda não o terminei. Pai, umas 50. E sinto que ainda nem vou a meio, porque eu faço tudo. Eu sou um professor minimamente decente que gosta de conhecer bem os seus alunos, que gosta de saber quais é que são os seus interesses, quais é que são as suas armas favoritas, o que é que eles mais gostam de estudar em combate, o que é que eles mais gostam de fazer. Gosto de ter boas vitórias com eles, vitórias importantes. Gosto de formar relacionamentos com os mesmos, com algumas, se calhar, relacionamentos que não devia, porque entre professores e alunos não... Mas a carne é fraca. É uma experiência incrível, e eu sei que este ano saiu mais um Fire Emblem Warriors Three Hopes, que é baseado nesta campanha. O problema é que há três possibilidades diferentes de fazer este jogo, e eu ainda nem sequer terminei uma, e já lá vão para aí quase 50 horas. Portanto, o que é que eu faço à minha vida? Se calhar são para aí 30 horas e eu estou a exagerar. E vem aí o No Fire Emblem em janeiro, esqueci-me completamente. O que é que eu faço? Sifu. Sifu, meus amigos. Que jogo. Foi feito pela Slow Club, só agora é que eu pensei nisso. A premissa deste jogo é logo muito interessante. Nós jogamos com um mestre de artes marciais que procura vingança por algo que aconteceu durante a sua infância. E ele tem uma habilidade muito peculiar. A cada vez que falece, ele consegue voltar à vida. Mas não volta no mesmo estado. Volta mais velho. Às vezes muito mais velho. Mais experiente, com mais cabelos brancos, com menos saúde, mas dá patadas de força. Se eu tivesse ficado uns anos mais velha, cada vez que levei uma patada nos tomates que me fez ir ao chão durante a minha infância, hoje em dia teria 90 anos, por aí. Mas não, tenho a voz aguda. Seja como for, isto é um jogo que eu quero mesmo terminar, seja em livestream, seja offline, porque é um jogo que me deu um imenso gozo durante aquelas horinhas em que eu o joguei. Senti que estava verdadeiramente a melhorar e poucos jogos me deram o gozo que se fodeu. Por falar nisso, Portugal não ganhou o Mundial. A Argentina ganhou. O Messi tem uma taça do mundo e o Ronaldo não tem. No entanto, nós podemos refazer isso. Sabem no quê? No FIFA 23 tem o modo do Mundial e eu não sei se é bom ou não, porque eu já não toco no FIFA desde 2020. Não peçam FIFA. E meus amigos, não sei se vocês sabiam, mas conhecem a Game Store, é a loja onde vocês podem adquirir jogos em formato físico ao melhor preço do mercado para Nintendo Switch, como este que eu estou aqui a mostrar, para Xbox Series X, para Xbox One, para PS4, para PS5, aos melhores preços do mercado, ponto final, não existe sequer um close second. E eu, só com estes jogos que vos estou aqui a mostrar, devo ter poupado qualquer coisa como 200 e tal euros, porque ainda são muitos jogos, mas estão a um preço realmente muito apetecível. E se vocês utilizarem o código Remedy na Game Store, podem ter um desconto de 5 euros na vossa primeira compra e eu agora tenho que desviar o microfone à medida que vou apresentando estes jogos, porque deixa de haver espaço para eu fazer esta torre que aqui está, que se está quase a derrubar. Mas pronto, alguns ainda estão selados, como vocês podem ver, com o seligaco, tudo muito bonitinho, porque são jogos novos, mas a que preço é que vocês estão a comprar? Na Game Store, tipo por exemplo aqui o God of War Ragnarok, que custa 80 euros numa qualquer superfície, na Game Store custa 60 à versão PS5 e 50 à versão PS4. E isto não é apenas o God of War, são quase todos os jogos. Há aqui jogos que normalmente custam 60, na Game Store estão a 33, como é o caso dos da Switch. Mas temos aqui o Midnight Suns, temos aqui o Elden Ring, temos aqui... E temos depois o Sifu também, com esta caixa metálica. Meus amigos, está aqui uma poupança para aí de 200 euros só nestes jogos todos. É uma coisa incrível. Portanto, aproveitem. Claro, têm que fazer uma subscrição anual na Game Store, custa 25 euros para poderem adquirir estes jogos. Esta é a forma que a loja tem de lucrar alguma coisinha, porque os jogos são vendidos ao preço de lojista, e por isso é que são tão baratos na Game Store, e estão a um preço a que vocês não conseguem encontrar em nenhum outro sítio. Portanto, aproveitem a Game Store, porque eu não tinha jogado tantos jogos, se não fosse esta linda loja, um grande beijinho para a Game Store. Elden Ring, o jogo do ano para muita gente. Para mim, não é porque eu só o joguei no dia dos Game Awards, criei uma personagem muito interessante, baseada no meu amigo Dilarte, que é também uma besta, e que faz lembrar também o Gengivaldo, que muitos de vocês adoram. Joguei para aí durante uma horinha, morri para um boss tutorial, mas eu também estou a jogar com uma personagem que tem uma moca, tem um ganda pau, e é com esse pau que bate nos inimigos, e ele está todo nu, só com um pau. É isto, a experiência de Elden Ring para mim até agora. Tem sido muito giro, eu acho que vai ser um dos meus jogos do ano também, quando eu lhe dedicar mais tempo. O problema é que existem inúmeros outros jogos, aos quais eu não dediquei tempo nenhum. E eu só não vou apresentar essa lista neste vídeo, porque é imensa. Não há tempo. Portanto, beijinhos para todos aqueles que me acompanharam durante 2022, tenha sido aqui neste canal do YouTube, tenha sido o Mais Remedy, tenha sido no The Remedy Live, o meu canal da Twitch, todos os canais vão estar na descrição, assim como o link da Game Store, a melhor loja para vocês adquirirem jogos para Playstation, Xbox, Nintendo Switch aos preços mais baratos do mercado, ponto final, e vemo-nos em 2023. A não ser que este vídeo já tenha sido lançado em 2023, que existe uma grande possibilidade de isso ter acontecido. Mas pronto, vamos lá ver se eu apareço aqui mais vezes este ano. Está bom? Beijinhos. Tchau. Fui.